Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos aqui, localização do chassi do motor de uma Freelander 2 Eu vou começar aqui pelo porta-malas, mas essa daqui, particularmente o chassi dela não está aqui É para vocês saberem que tem dois locais, tem aqui, atrás do step, vocês vão levantar esse acabamento Com essa espuma, ele pode estar localizado aqui Essa daqui, ela é ano 2015, o que o pessoal da Land Rover fez? Eles passaram o chassi aqui para o paralama, bem aqui Você levantou o capô, olhou no paralama, vocês já vão localizar Então, sempre atento, se não estiver lá naquele local, as mais novas estão aqui na frente Serve para evoque também Esse aqui, motor a diesel, pessoal, se atentem a isso aí, ele não é a gasolina Vocês também vão achar, está lá embaixo Também tem a versão a gasolina disso aqui, mas esse aqui, particularmente, é a diesel Bem aqui, onde fica o engate do reboque Vou entrar aqui embaixo para tentar mostrar para vocês Vocês vão colocar o celular direcionado lá no fundo Eu vou dar um zoom Olha lá, ele lá atrás Vai exigir um certo cuidado e uma atenção de vocês Porque ele é meio chato de ver Foi feita uma devida limpeza Eu passei um produto aqui, está vendo, com o bico direcionador Que não tem acesso, nesse vãozinho Joguei o produto lá E fui jogando até ficar limpo Desse jeito que vocês estão vendo Está ok? Está aí, localização onde eu já sirvo o motor de uma Freelander Se inscreve no canal aí Deixe o seu like, deixe o seu comentário Legal e até o próximo vídeo